Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma rotina da manhã, porque faz tempo que eu não trago rotina da manhã aqui no canal e nenhuma rotina, então hoje eu resolvi trazer. Eu começo me acordando às 6h30, porque as crianças vão pra escola às 8h, então eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, gente, pra dar tempo de fazer tudo que precisa fazer. Eu já comecei me levantando, né, e desligando o alarme, porque eu não queria deixar ele apitando, porque o Luke ainda tava dormindo, e eu já fui pegar o meu óculos e o colírio pra pingar no meu olho, pra eu poder conseguir enxergar alguma coisa. Depois eu fui guardar o colírio e colocar o óculos, né, gente. Eu fui escolher uma roupa pra usar, gente, daí eu escolhi essa roupa aí de academia, porque eu comecei um curso de yoga online, e essa roupa aí é muito boa pra fazer yoga, então eu coloquei ela. Depois o Luke já acordou, pessoal, e a gente começou a conversar sobre tudo que precisava fazer no dia, e ele já foi tomar banho. Enquanto isso, eu tava terminando de me arrumar, e aí eu já fui colocar o curso de yoga, e bom, gente, tá aí um pouquinho da minha aula pra vocês. Depois eu fiz um pequeno levantamento de peso, né, e já comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer. Comecei fazendo o meu café da manhã, pessoal, e do Luke, que foi ovo, né, a gente fez dois ovos, que a gente ia fazer ovo com bacon hoje. E pras crianças eu ia fazer waffles, 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 e é isso. Tava eu aí fazendo, enquanto o Luke arrumava a mesa. O Luke colocou os pratos e foi servir o café dele, o meu café, o café da Alicia, pegar o leite das crianças e essas coisas. Aí o Luke tava servindo o meu café e colocando o caramelo, que ele sabe que eu gosto. E depois ele foi servir o café da Alicia, nossa filha mais velha. Aí, gente, eu tava fazendo a massa do waffles, waffles, é, eu acho que é assim que se fala. E daí eu tava colocando leite, ovo, farinha de trigo e açúcar. E outras coisas também, né. E, bom, eu peguei aí, coloquei tudo e já virei nessa bandejinha aí pra fazer o negócio virar o coisinho bonitinho. Bom, aí eu já fechei e ficou pronto, gente. É uma delícia. E pra ficar mais saudável, eu coloquei banana e ao invés de colocar Nutella, eu coloquei caramelo. Esse daí é o da Alicia, porque ela é o que mais come, então o waffle dela é maior. Depois eu fui finalizar o nosso ovo, né. Coloquei ali dois bacons e já coloquei tudo no prato e peguei o ovo. Pra colocar uma saladinha de alface, pra ficar bem saudável. O bacon não é muito saudável, né, gente, mas enfim. Daí eu fui pegar aí o sal e coloquei também um pouco de pimenta. E depois eu subi pra acordar as crianças. Só que, pessoal, eu encontrei uma surpresa. Sim, tinham feito cocô. Então eu tive que limpar essa caixinha aí. Comecei pegando o saquinho, tirando o cocô. E passando esse esfregão aí pra tirar o xixi. Depois eu peguei essa areia aí de gato, que é usada no fundo pra absorver, pra repor, né. E já fui pra sala abrir a cortina. Daí eu já fui lá acordar a Alice. Só que, pro milagre divino, a Alice já estava acordada. Ela estava terminando de se arrumar pra ir pra escola. E eu achei isso um milagre, gente. Porque a Alice é a que mais demora pra acordar. Tirando o Theo. Depois eu fui ver como a Daisy e a Millie estavam. A Millie é essa cachorrinha, tá, gente. E depois eu fui acordar a Sophie e o Theo. A Sophie, pessoal, não tem nenhum problema pra acordar. Inclusive, ela já largou a chupeta. Ou seja, ela não tá mais usando a chupeta. Ela só tá dormindo com a naninha e com o bichinho de pelúcia dela. O Theo, ele já demora um pouco mais pra acordar. Ele é muito difícil de acordar. Ele odeia acordar, inclusive. E, bom, tava aí eu tentando acordar ele, gente. Tava... Ai, enfim. Eu começo tirando a naninha, o saco de dormir e o bichinho. Daí ele acorda porque ele entende que é hora de acordar. Depois, eles já ficam animados porque eles sabem que vão pra escola. E eu já pego a caixinha do óculos do Theo e passo colírio nele pra colocar o óculos. Depois, eu tiro a roupa do pijama e coloco o uniforme neles. Ou uma roupa qualquer pra eles irem pra escola. Daí, pessoal, normalmente eu escolho o acessório da Sophie. E aí eu já pego os dois pra levar lá pra baixo. Só que hoje eu tinha esquecido de pegar a mochila deles, então eu voltei pra buscar. Depois, eu vou acordar a Daisy, no caso, a bebezinha. E aí eu tiro o saco de dormir dela, pego a Millie que dorme junto com ela, que é essa cachorrinha aí. E eu já vou trocar a fralda da Daisy e limpar ela da noite anterior. Começo usando o lanchinho umedecido, depois eu pego o talco. E eu tento não exagerar muito no talco, mas enfim. Aí depois eu coloquei a fralda nela, né? E daí eu pego ela, coloco isso daí, essa toquinha, que é pra proteção, porque ela tem vitíligo, então ela não pode tomar sol. E bom, gente, daí depois antes eu tirei a toquinha, porque eu tinha esquecido de passar o produtor solar nela. E daí eu passei também esse olhinho de corpo, olhinho não, perfume. E já peguei ela e fui lá pra fora pra buscar o Flash, que tá na nova casinha dele. E pegar a Tiddles, o Tiddles, pra deixar ali embaixo. Depois eu já mostrei a gente comendo, e bom, o Tiddles e o Sophie ficaram com o waffle de banana, com caramelo. A Daisy ficou com água e morango. E eu e o Luke tomamos café com ovo e bacon. E uma salada de alface ali do lado. Daí, pessoal, quando a Alice acabou, ela já se retirou da mesa e colocou os pratos pra lavar. Porque senão ela ia se atrasar pro metrô e a escola dela um pouco longe. Então, esse horário aí já era umas 8h20. 8h não, 7h20. E bom, gente, eu fui colocar tudo no lava-louça. E o Tiddles e o Sophie estavam escovando os dentes enquanto isso. Eu, depois, fui buscar eles pro Luke levar eles hoje pra escola. Eu não iria levar. E daí o Luke já desceram com a porta e eles já saíram pra ir pra escola. E eu fui levar a Daisy porque a creche dela é longe, mas não é tão longe aqui de casa, comparado com a escola. Daí, eu levei a Daisy pra creche, né? Já dei ela pra moça da creche, podemos dizer assim, a tia da creche. E já voltei pra casa. Voltando pra casa, né, gente? Eu já ia abrir a porta e fui dar atenção pros pets. Porque eu não tinha dado comida pra eles, porque eu não tinha dado tempo. Então, eu já fui fazer a filhinha pra dar comida deles. Bom, a primeira que comeu foi a Millie. E ela já comeu e já subiu no elevador. Depois foi a Panqueca. Já comeu e já subiu pro elevador. Depois foi a Molly, que já comeu e subiu pro elevador. Depois foi o Simba, que subiu e comeu e subiu pro elevador. E depois foi o Flash, que comeu e subiu pro elevador também. Daí, eu subi pro elevador e a gente já subiu pra eu começar a trabalhar com umas coisas online. Bom, gente, eu não mandei pra vocês, mas faz um tempo já que eu vim de a clínica. Por isso que eu não tô trabalhando mais lá. Porque não tinha dado certo. Então, eu tô trabalhando online. E, bom, eu tava aí mexendo em algumas coisas. Respondendo em alguns comentários aqui do canal. E etc. Daí, depois eu fiz um chá pra mim. De maçã verde. Muito bom, por sinal. E tava muito gostoso. Bom, gente. Depois eu tava aí terminando de mexer nos negócios. Até que o alarme tocou. E, bom, gente. Eu tomei um susto. Porque já era 11h30 e eu precisava fazer o almoço. Só que antes de eu descer pra fazer o almoço, o que que eu fiz? Eu fui lá e peguei os pets pra deixar eles brincando ali na entrada. Com os brinquedinhos novos, da nova atualização. E eu achei bem fofo, gente. Aí eu deixei cada um deles brincando enquanto eu fui fazer o almoço. Pro hotel, eu fiz pão, alface, queijo. Pra Sophie, pão, alface, tomate e queijo. Pra Deise, uma papinha e um suco de morango. E pro hotel, a Sophie foi a bebida que eles escolheram. Daí, eu fui lá, busquei as crianças. Não mostrei eu indo. Mas eu busquei a Sophie, busquei a Deise também. E esse horário aí já era umas meio de 10, meio de 20. Por aí. Daí, eu fui dar comida pra Deise enquanto o hotel e o Sophie comiam. O hotel decidiu ficar com uma limonadinha. E a Sophie decidiu ficar com uma água, gente. E bom, eles estavam comendo aí, né. O hotel não quis tomate. Então, eu não coloquei. E eu tava dando pra Deise. A Deise comeu tudo. Essa papinha aí. E bebeu o suco dela também. Mas então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações clicando no sininho. E aqui ficou uma pergunta. Vocês querem que eu traga mais rotinas aqui pro canal? Tchau. 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 Tchau, tchau.